Bom, vamos ver o que chegou pra mim hoje. Vamos ver. Meia Porsche Socks da Fiverr, meia pra corrida, vamos ver o que nos espera. Meias Porsche Socks da Fiverr é essa de cano curto que eu adquiri, mas também existe a de cano alto. Algum tempo atrás, assisti no YouTube o canal do corredor Brendo Bressan, eu vi ele falando dessas meias pra parte esportiva, dizendo que é ótima e recomendando ela pra correr. Então eu resolvi adquirir pra testar ela correndo. É claro que a gente usa também né, a gente não usa qualquer meia pra correr né, a gente usa as meias da Fiverr, Power Socks aqui, a meia de compressãozinha, meu filho, camada dupla, dá pra usar de um lado e do outro, tem aí o link na descrição se quiser adquirir essas meias aqui, só pelinho voando né, enfim. Essa meia aqui é uma maravilha cara, e durável tá, não é aquela meia que fica fazendo furo aqui, eu sou daqueles caras que comprava as meias e furava tudo na ponta do pé. Chega uma hora que todas furam né, mas essa aqui dura muito mais, principalmente fica camada dupla. Bom, estarei realizando alguns testes com ela, correndo, e depois farei mais, bora treinar que o trem jamais deve parar. Fui! Bom, vamos fazer um longão hoje e testando pela primeira vez a meia da Fiverr Socks. é isso aí, vamos que vamos, que o treino jamais deve parar. Bom, partiu o treino, mais um longão, e testando as minhas Power Socks da Fiverr Socks. Bom, no longão de hoje, já estamos com 31.480. e continuo testando aqui a meia da Fiverr Socks, até agora sentindo confortável, sem nenhum problema. É isso aí, vou continuar o treino, que o treino jamais deve parar. Fui! 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 Bom chegando em casa Finalizando longão Obrigado meu Deus Ficou um pouco mais da minha Da five O pé também ficou Finalizando longão Vamos ver o meu ficou Meia vibe de Piressocks O meu ficou o pé O pé esquerdo Intacto Sem nenhuma bolha E agora o direito Também Sem nenhuma bolha Correndo com lama Como é que ficou o calçado Cheio de lama Perna E isso aí Vou falar mais detalhes sobre ela No próximo vídeo Meia da five Piressocks Muito boa Sem costura E recomenda Olá galera Então vamos continuar falando Da importância De escolher uma boa meia esportiva Para praticar exercício físico Eu estou falando da Fiber Meia Power Socks Então pessoal Como falei no início do vídeo Algum tempo atrás Assistindo um review Do canal do Brendo Bressan Vi lhe falando Dessas meias esportivas E resolvi adquirir ela Para testar Testei ela Num longão de 73 quilômetros Correndo no asfalto Terra E como não estava chovendo Mas dentro do bosto da barra Havia alguns pontos Com água e lama Resolvi testar ela Correndo na água e lama E o resultado foi surpreendente Nada de bolha Ou outros incômodos Uma das grandes questões Envolvendo esse tema É a quantidade de algodão Na composição Das meias fabricadas Isso porque algodão Não é um material Tanto transpirável O que aumenta a temperatura E a umidade Na região do seu pé Sinário ideal para bolhas Então vamos tomar cuidado Por isso a meia esportiva Costuma ter baixa quantidade De algodão E uma alta porcentagem De poliamida E elastano A poliamida é um tecido Que possui uma alta absorção Do suor Mas sem impedir Que seu pé respire De uma forma natural Além disso O elastano faz com que A meia se adapta Melhor a seu pé Em resumo Mesmo que você tenha Investido pesado Em um tênis perfeito Para a corrida Ainda assim A possibilidade de ter bolhas É gigantesca Sem ter uma meia adequada Então se liga galera É Vamos falar um pouco Da característica Das meias Power Socks Da fábrica Ela tem um cão canhar Reforçado Ela tem um punho duplo Antiderizante Tem compressão Que contribui Com a circulação Do sistema sanguíneo Prevenindo Na prevenção Da faceta plantar Ela tem ponteira Reforçada O fio de microfibre Respirava Para expirir Toda a umidade E mantendo os pés secos Existe vários tamanhos A composição Tem 51% De poliamida 30% De elastano E 19% Elastodiano O valor dela 50 a 90 Existe vários Outros modelos Tamanho E cores Essas meias Indicadas Para vários esportes Algumas atividades Com mais impacto Como a corrida Também requerem Uma atenção especial As meias de compressão Costumam ser utilizadas Nesse caso Justamente Por comprimir A musculatura do pé E favorece A circulação sanguínea Da região Além de enviar Os impactos Então Eu recomendo Essa meia Bom A tese que as impressões Apresentadas aqui por mim Sobre esse produto Esportivo Da meia Power Socks Da Faber Que o fabricante Não teve nenhuma influência Sobre tudo Que foi falado aqui por mim Bem como Na minha avatacionadora Seria bom Que fosse E ajudar bastante Estou apenas Divulgando Um bom produto esportivo Caso o amigo Queira adquirir Já estou usando Há algum tempo E recomendo Também Gostaria também De agradecer O Breno do Bressan Pela indicação do produto Ótimo produto Esportivo E amigos Para aqueles Que ainda não são inscritos No canal Se inscrevam Curta o vídeo É gratuito Isso ajuda bastante o canal Valeu E lembre-se O treino Jamais deve parar Bons treinos Aش태 Eee E aí E aí E aí E aí